Coloca a mão sobre o coração, fecha os olhos. Amado Deus, estamos diante de Ti e queremos, Jesus, uma oportunidade na Tua presença. Oportunidade essa de Te buscar, de Te adorar, de todo o nosso coração. Não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Permita-nos, Jesus, estar com um coração puro na Tua presença. Um coração sensível a Te buscar. Pai, eis-nos aqui, querendo encontrar ao Senhor nesse dia. Oh, Jesus, tenha liberdade em nosso meio de operar sinais, maravilhas, prodígios, milagres aconteçam no meio daqueles que confiam no Senhor. Oh, meu amado, abre o coração, limpa o coração hoje de toda mágoa, ressentimento. Diga, Jesus, eu estou aqui para Te buscar. Estou aqui para me prostrar na Tua presença. E com o coração puro nós fazemos isso. Olha para dentro de nós, Jesus. Vê se há em nós algum caminho mau, algum desejo pecaminoso. Limpa-nos, Pai, transforma-nos ao caráter do Senhor, parecidos contigo. Assim queremos o Espírito Santo de Deus. Declare para Ele. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Pede a Ele. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, mas o desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Cumprir todo o Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Cumprir todo o Teu, meu Mestre. Cumprir todo o Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Ensina-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Ensina-me, Senhor! Ensina-me, Senhor! Ensina-me a amar o Teu, meu Mestre. Ensina-me, Senhor! Ensina-me, Senhor! Ensina-me, Senhor! Ensina-me, Senhor! Ensina-me com o Teu Espírito. Ensina-me, Senhor! Ó Deus, dá-me um novo coração Coração vivo ao Teu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração de esforço a obter Cumprir todo o Teu querer, Senhor Dá-me um coração igual ao Teu Coração de esforço a obter Dá-me um coração igual ao Teu Coração de esforço a obter Ao Deus Você que pode aplaudar louvando e agradecendo aquele que é digno O Góia!